Uou, peraí que eu esqueci meu microfone Agora vai hein meu mano, satisfação Meu nome é TH pra quem não me conhece E eu estou aqui para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Bagulho é louco, bagulho é louco Vamos pra nossa lista de salves aqui ó, que é o seguinte mano A gente vai mandar o salve porque a gente sente O rap na pele, realmente é na epiderme Por isso que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui É pro Riquelme, satisfação meu mano Tamo junto aqui, todo dia, todo dia Sem xilique, logo depois do Riquelme Eu vou mandar um salve pro Felipe Tamo junto aqui batendo todo dia forte nos vídeos Como se fosse o Mike Tyson Por isso que hoje depois do Felipe O salve vai direto pro Julio e Michael Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas O seu enterro é velado Sabe por que hoje tu chamou eu arrombado Fala de 30, me lembrou o Faustão Igual você depois do Johnny, você termina aposentado Você vai se fingir Muito foda que você pare vestido de morte Agora me diz que escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima, não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nossa, eu já fui aposentado Pelo Johnny, cala a boca, foi aposentado Pelo Mateuzinho Mas você perdeu, você pensa na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas batalhas eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho Já você é pior, completa o suporte do Salles Eu vou ganhar, calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu voto assim na sua dupla Só que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kant Eu faço o meu proceder Eu era tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Perdoa com o Kant Isso já tá bem Mas só passou de fase porque eu era jurado Prima de 3, 2, 1 Prima! Olha que moleque, que bobo Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar e nem fazer o delineado Calma aí que você vai te fuder Aí chamo eu Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou aposentar você Por isso que onde você apanha Você não me acompanha E aqui a mim você não compara Homem que ainda vem com o dedo moleque Por isso não engravidaria com o do meu meio a sua cara É isso aí Vou falar no bom dos pés Fazer o rumado Que ia fazer o bebê Bagulho de dedo na minha cara Rapaziada pelo visto entendeu Eu entendi Mas se eu engravidar Eu nunca o jeito de nascer um MC melhor que eu Tem uma que é presente E agora puxa o gatilho Você tá de mulher no miro A diferença do Johnny pra que é que você chora Mas que seu filho Aí o bebê chora o que é adulto Vem limpar a merda aqui que o seu parceiro vem Entendi A batalha é com quem Tá atacando o anel Você tá rimando com o Johnny Mas já entendi qual é o bagulho Já entendi certinho qual é a sua ideia Você só consegue fazer o bagulho Atacar os outros Só assim se arrumar grito na plateia Primeiro ataque o ele E depois é você Sua cara não é bonita Sua vida só é feia Pode entrar um dentro do cu do outro Se você é o rei do Chuck Me respeita Que eu sou o rei da 10 Você tá ligado meu mano Pode pra que você é imaturo Só vou que eu rassuro Não é presente Eu tô espancando Ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro Antes, depois, durante mesmo Mano, agora você tá moscando Tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara Falando da semana passada Sobre ele ter uma vitória Meu parceiro, você ganhou Porque eu dei uma gaguejada Se é o bala, então ganha de mim agora Só que você tá falha Perdi de gols procurando o Nemo Não adores Eu vou ganhar essa batalha Perdi de gols procurando o Nemo Não, Magrão 2x0 Essa surra mesmo Não, não é a surra mesmo não Meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando o Nemo E continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar de monstro eu mergulho Pode falar que eu sou o Netuno Eu matei o Aquaman Palmas pra batalha Antes de eu capotar Eu te capoto no suco Até porque meu mano Cê sabe que esse é o seu fim Finish rim Eu não vou capotando a curva Mas se curva pra mim As ideias desse cara Ele é louquinho Tá fazendo as peitas daqui O baby doll pra pagar de fortinho E aí Não vem pagando Pá de maromba Que você não troca Ele vai pra me capotar no soco Como eu ponho pra esse boroca Viu como o Magrão é imaturo Não respondeu minha rima Analisou meu shape Você é o Magrão Ou você é o Toguro Calma não é só isso Pode ter certeza que o Cut narra Não analisa meu Só rimando mano na hora Que eu mando barras Aê Em pleno 2023 Ano da evolução E o Cut tendo que pegar meme Pra poder ganhar do Magrão Mano tá vendo como é decadente Em 2024 você me alcança Alcança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou encerrar o Magrão Num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero Ele diz que não Mas vocês sabem a verdade Isso foi 2x0 Defendi o jurado Já você Eu era seu fã Perdeu pro M. Charles Não chorou um ano no Instagram É verdade Quem tava lá já tá ciente Você é bom O problema é que tu é prepotente E agora eu vou colocar sua moral no chão Perdeu o nacional que mais tava na sua mão Demorou E eu falo sem caô 90 perdeu o nacional Demorou Que moral que você tem Qual Nacional você ganhou? Não ganhei nenhum, mas tô no apavoro O nacional que cê ganhou foi o nacional de choro Porque eu tô te matando e é sem amor Você só não chora quando o roubo é seu favor Não idiota, eu perdi o nacional também Eu tô achando que aqui você não manda bem O nacional tava na minha mão e eu vou além O nacional que eu perdi, você perdeu também O Neu perdeu também, mas eu nunca vou chorar no ouvido de ninguém Você é o contrário, amigo eu vou além Então vai pro nacional, nós se tromba no ano que vem No ano que vem, você tá panquando O 90 voltou, eu te trompo lá esse ano Não choro não entendendo Se tu não choro pelo nacional, o que que cê tá fazendo? Aquele no man já te fazeu improvisado Infelizmente o Rugal trombou o Chris incorporado Na verdade não, essa doação, tô fazendo rima, improvisação O 90 pra ganhar tem que ser apelão Então jogando Street Fighter aperta todos os botão Entendeu? Fala mais um pouco, eu vou apertar o seu O meu moleque é que tu apareceu Faça um pro Instagram que é pesado E a minha pessoa argumenta Você fala que 90 é apelão 90 é tipo K, K9, K90 Eu vou apertar o seu Amigo, você é mais contraditório do que a Dilma Numa rima eu falo que o cuzão é apelão Aí na próxima rima ele vai e se confirma Pelo amor de Deus Aí meu amigo pra mim tu é vagabundo O 90 quer apertar o botão dos outros Pelo visto seu botão é apertado por todo mundo Por que que mano, desculpa tu, tá tão morocão Você tá ligado mano que você ramela Quando você tá na frente sabe eu rima tá capela Pra você não que improvisa Você sabe que você não adiliza Por isso que na minha frente você eu quero Então aí rapaziada Você tá ligado que eu sou verdadeiro Você viu como isso é clichê? É um feitiço contra um feiticeiro Rimas em 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2 Só que eu nunca fujo de uma briga Por isso que agora eu dou continuidade Mostro minha capacidade Você tá ligado que eu vou nesse caminho Até mandou o speed flow Só que esqueceu do dedinho Gola rima você para Ele esqueceu do dedinho Esse dedinho para na tua cara Tchau Na minha frente você vai perder O papel mando pra tu Claro que eu esqueci do dedinho É porque ele tá viva Você tá ligado Faço rap improvisado Na minha frente você vai perder Cante Eu sei que isso é horrível Esse é o poder de uma rima clichê Viu? Não era o que vocês queriam? É o Barreto viu que tava perdendo E mandou uma putaria Por isso que nessa rima você peca Ideologia só quando tá vencendo Todo tá perdendo Ele vira o dreca Não irmão Eu acho que eu posso fazer o que eu quiser Mas quando eu tô aqui é verdade Mesmo falando putaria Eu sei que eu posso Porque cristalha é minha liberdade Essa aqui é parada Você tá me entendendo? Faço rima improvisado Eu tô mostrando verdade Mano sua rima é um mistrume Eu tive que fazer essa pausa Sem maldade é que eu sou esperto Eu beijo o guri Eu beijo você Eu beijo o bob Relacionamento aberto Aí tem resposta Viu como que nessa rima Meu mano agora cê peca Se você beijar o cante Minha mina vai te deixar careca Por isso na minha eu clico O Barreto quer ganhar do cante Manda um abraço de talarico Sem maldade eu faço rima de verdade Porque eu sou verdadeiro Talarico na quebrada fica careca Dá pra perceber que é o talarico primeiro Ai, sem maldade de verdade Eu faço um compromisso Agora sendo o maior campeão Só com o rima clichê Eu tô amando isso Comigo não é Renato É roleta russa Incaidão, cê tá fudido Eu vou te matar Cê não vai recuperar O seu tempo perdido Criança, nessa batida Roleta que se conhece É do Pondinho e Companhia É quem é seu fim Entre na bala e apostas Eles apostaram em mim É o Pondinho e Companhia Hoje o adolescente Te ensina o jogo da vida Aê Pra mim você tá na mesma Station E hoje você não vai ganhar Seu Playstation Ah, eu sou verdadeiro O jogo da vida dele Fica de fone E toca no celular o dia inteiro Aê O Pondinho é o incompetente O solo da aldeia O macho com o sangue Do avô recente Porque minha rima é sempre lúcida Eu tô sempre de fone Porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim Você não estuda É por isso que essa música é ruim Sinceramente Você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música Porque se você não aprende nada Nessa história Fone de ouvido Você lembra da escola? Porque eu lembro de mim Saindo da escola Com o rap na mente E minha mente lá fora Com a mente lá fora Eu me conceito E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Só que eles me escutam Daí eu tô com fone de ouvido Vou nasce Eu representar na morte Vou Tá ligado? Que com o prado Você veio de encontro Pra quem mordeu um cachorro Por um pão O que que é? Tomar uma chuva E mandar rima pro povo Vou 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 Ele depende da sua analogia E depende da sua ideologia Agora você não entendeu Então você perde na base, eu não sou o Jesus e não vou virar outra face Não tem analogia porque eu sou da favela Eu tô jogando jogo e nessa serramela Não tem analogia, nós te quebra Eu mexi o analógico, te joguei pra fora da minha tela Olha as ideias desse cara Sem maldade as ideias já repara Sabe por que aqui sua pupila já dilata Você é igual Play 2 e hoje eu vou destravar no tapa Tá ligado, essa é a história Quebrou memória e card, você tá sem memória Você tá ligado, eu falo o que me der na feira Seu jogo não pegou, pra doer a tela vermelha Ei, 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 ei Ele tem maldade e eu vou ter que falar O mapa tá aqui, você já vai apanhar Você é tela vermelha, então vai tomar no cu Hoje é altificado, pra ele é tela tu Tá ligado, você perdeu Contra você, mano eu sou mais eu Perdeu, porque o Prado é o deus da guerra Eu sou monstro lá na norte, mas sou lenda no Itaquera Eu creio ninja, mas eu nunca disse É de ser o renascentista Eu sou o ninja, quando o dia eu for Então vai ver, que aqui cê deu caô Porque esse H de tartaruga tá fora do canto Então vota por seu casco no Espírito Santo Por isso agora deixa eu te falar Deixa que eu te relembrar da aldeia Vem em três vezes, né? Esse aqui também é meu lar Porque sabe que isso daqui é solo de MC Por isso você é esquisito Hoje cê vai sofrer sua arte Vai ser o quadro grito Vai ser o quadro grito, meu mano Porque eu mando arte E geral tá gritando Só ganhei um aldeia Ganhou três, cê não é sagaz Cê ganhou porque eu notava Que hoje cê não ganha mais Esse cara aqui não é capaz Por isso agora se acostuma Não move, cê trombou de frente Meu amigo, cê levou uma surra Vem o aldoar pra quem? Pra você no Espírito Santo É bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda No Espírito Santo Com sua família toda O que é que eu vou te dizer? Com a família toda Hoje cê vai perder Não dá nada Não sair de casa Se busquem esse pé Na verdade Você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado No Espírito Santo E na Bahia Você não foi bater de frente Não me busquei minha casa Pois não é homem suficiente É melhor você sair daqui Ele tomou um chute na Bahia Não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão Vou fazer ele ver a sardinha Se você quer falar do Johnny Vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente Com o rei do tanque E o cara é que ele mostrou Vai fazer tudo na hora Isso daqui é pro estádio E o doa mandata já vai embora É melhor você sair daqui Porque hoje é a segunda Ele tomou um chute na cara E esse o pé na bunda Ele tomou um chute na cara Ele falou que E agora você vai fazer isso mano Que eu acho que louco Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque Agora tem o assassino do poliseu Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele Porque cê sabe mano O que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tigue É da mano pra vida E foi o que? Meu pique é agressividade E entretenimento Em todos os cantos da cidade Eu faço conhecimento Porque cê sabe que eu tenho argumento Tira minha cara pra foda E eu bota a sua pra dentro E aí tubarão Pra mim você é preocupado Eu faço um vacilão Porque cê sabe Nós dominamos hectares Você é o tubarão Mas nós é ele Você é demais Fudeu Ô meu mano Tu já viu um esculacho Na batalha de rima Aquele inesquecível mesmo Hoje a gente vai tá falando aqui De esculacho Nas batalhas de rima E com certeza Tem vários por aí Alguns que nós separamos Pra vocês Mas velho, queria te fazer uma pergunta Você viu o quadro Que a gente lançou aqui no canal Elaborando rimas? Você pode participar dele Entra lá no nosso vídeo Elaborando rimas O primeiro tema foi quarentena Tu digita lá Qualquer tema E qualquer palavra E a gente vai usar a sua palavra Ou o seu tema Pra fazer um freestyle Então eu agradeço desde já Pra quem quiser ver E se você também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente manda um salve pra você Só tenha paciência aí Que tem muita gente pedindo salve Beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar Tchau Tchau